Música 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 Esquecemos de gravar a abertura do vlog no Brasil Então estamos aqui no carro Acabamos de pousar em Paris Estamos indo agora pro Nosso Cantinho Encontrar a Manuela Bordache também Mais pra nossa companhia de viagem Bonjour Hello Será que vou me render? Acho que sim É muito linda Essa cor tá linda Olha aqui gente, tem mais As garotas estão gravando stories Na flagship da Lancome Tô invadindo a flagship da Lancome Tô invadindo a flagship da Lancome Altura, ai meu Deus Gente, a gente tá na flagship da Lancome Em Paris Para a comemoração de dias anos do perfume Flavie A gente vai mostrar E eu amei Do outro lado ali que a gente vai mostrar Que dá pra escolher a cor da base Dá pra vir testar qual a cor ideal da sua base O Ali tá tranquilo aí? O Ali tá tranquilo aí? O meu guarda-chuva o que? Fashion? E aí Ali, curtiu a semana de moda de Paris? Ah Bom dia, Manuela Bordachi Olá Qual a programação de hoje? Olá Estamos indo no evento do Pima Depois de assistir The Row Mentira, a gente não vai assistir Ela tá animada para talvez Ver suas ídolas? Ela não vai ver, né gente? Vamos cair na ela Estamos no Ritz Para o evento do Alexandre Birman Ô Ali, conta como tá o coração Tá quase saltando pela boca O carro delas acabou de chegar Dois seguranças estão aqui na porta E eu tô só esperando Hoje ninguém me tira daqui Três dias depois Oi 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 Merk Oi 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 A gente não vai ver, né, gente? Eu não quero ir na ela, não registrou! É quebra! É quebra! É quebra! Bonjour! Bonjour, Manuela! A gente chegou aqui onde está sendo o R.C. da Dior. Pra quem não sabe, o R.C. é um local onde tem todas as peças da coleção desfilada. Então, a gente vai conferir de perto. A gente pode tocar, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, vem com a gente! Aqui a gente vê de pertinho, com os nossos próprios olhos, todos os detalhes. Olhem só esse bordado nessa peça. É surreal! O que você está fazendo? Bom dia! Estou fazendo foto do meu look, né? Fala aí, Isabela, tira uma foto do meu look. O que é isso? Você tem uma baita máquina aqui. Você pode fazer sozinha? Vai lá! Bom, pessoal, apareceu alguém muito importante aqui. E agora é hora de ser carregado pelos fotógrafos. Todo mundo correndo para ver quem. Ainda não sei. Anna Winter, meu Deus do céu! Anna Winter, meu Deus do céu! Um tour por Paris. Um tour por Paris. Que a gente conhece e ama. Essa parede aqui é a parede de calcinhas clássicas. Eu amo esse modelo. É super bonito. Mas o Pentes também não tem só calcinha, tá, gente? Para mulheres que estão amamentando. Também tem esse sutiã que, além de tudo, ele é super bonito. Mas o que eu também achei, olha, vou mostrar pra vocês. Que eu achei demais, tá? É o biquíni absorvente. Ou seja, agora a gente pode ir para a praia livre, leve e solta. Também legging para você fazer exercícios sem se preocupar. Eu amei. É tipo... Não... Vai, vai, vai. Acho que você não está muito indo, Aline. Invadindo os stories, porque a gente está num lugar chiquérrimo. Adivinha, hein? A gente está aqui no ateliê da Cartier, onde todos os protótipos das bolsas são feitos antes de serem enviados para a Itália. Depois as bolsas são fabricadas lá. E a gente veio para ver, em primeira mão, a bolsa que eles lançam na segunda-feira. Então vou mostrar aqui para vocês. A gente acabou de ver a campanha também. A campanha que está maravilhosa. A gente não pode mostrar, mas a bolsa sim. Então, aguarde. Chegando para fotografar o que, Léo? Batou! Batou para mim. Aqui no Hits. E aí, Manuela Bordache? O que você vai fazer agora? Aprender o cabelo. E depois? Depois eu vou jantar. Estamos muito chiques. Ali, o que você está fazendo? O que eu faço melhor? Gastando, né? Graças a Deus o cartão passou. Meu Deus. O que você comprou? Um simono. Olhem só. Quantos carrosos maravilhosos estão aqui. Eu comprei esse que tem uma estampa oriental. Último dia em Paris. Aproveitamos a folga para fazer compras. Aline, fomos na Mudina, Oniclor, Sephora. Ir num supermercado, obviamente. E aí, Aline? Saldo da viagem. Eu não quero nem ver o saldo da viagem. Essa câmera é muito estável. Socorro. Eu estou andando rápido. Ela está balançando só um pouco. Socorro. E é isso. Adeus Paris. Paris, a cidade mais caminhada do mundo. Trombei todo mundo. Au revoir. Estamos indo para o hotel pegar o Uber. E é isso. Adeus. Semana de moda. A gente teve que chamar uma van para caber todas as malas. Adeus Paris. Au revoir. Triste, né? Eu não queria deixar Paris. Não? Não, eu não sei. Não, eu não sei.